Tudo é grande no elefante Tudo é grande no elefante A orelha é grande A tromba é grande A pata é grande Tudo é grande no elefante Só uma coisa não é grande No danado do elefante Eu acho até que nem é tão importante Mesmo tendo um popozão Um traseiro que é gigante Olhe só por um instante Então você vai ver O rabinho do elefante O rabinho do elefante O rabinho do elefante É pequeno, é pequeno O rabinho do elefante É pequenininho O rabinho do elefante 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 É pequenininho 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 Pequenininho